Casamento da Chiquinha com a Tarraxinha Aqui estamos nesse maravilhoso boda Aqui este boda da pesada Essas damas bonitas, damas maravilhosas Aqui a Chiquinha Batera É pra sentirem Aqui a Chiquinha do Madabaia E eu também faço a Tarraxinha de jogo Sobe, 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 sobe Eu quero a dama, dama, dama que tá arraxado Eu quero a dama, dama, dama que arrasado Eu quero a dama, dama, dama que tá arraxado Eu quero a dama, dama, dama que quadradado Eu quero a dama, dama, dama que tá arraxado Eu quero a dama, dama, dama que quadradado Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, Tarraxinha Chiquinha, Tarraxinha Fui num boda Dancei com ela Chiquinha, Tarraxinha Chiquinha, Tarraxinha Ah, olha, pra sentirem A Tarraxinha que está batendo Olha, que está batendo a nível de Angola Essa Tarraxinha Que está batendo Pra sentirem Aí o Mocacai também sente Eu quero a dama, dama, dama que me arrasado Eu quero a dama, dama, dama que quadradado Eu quero a dama, dama, dama que tá rachado Eu quero a dama, dama, dama que me sentado Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, tá rachinha, chiquinha, tá rachinha Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, tá rachinha, chiquinha, tá rachinha Chiquinha já está batera, chiquinha já está sentida No gueto, na city, no gueto, na city No gueto, na city, no gueto, na city, no gueto, na city É pra sentir, é pra sentir, é pra sentir Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, tá rachinha Chiquinha, tá rachinha Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, tá rachinha Chiquinha, tá rachinha Eu quero a dama, dama, dama que tá racha A dama que tá quadradinha A dama que arrasa esse boda Olha pra sentirem É pra sentirem Eu quero a dama, dama, dama que arrasa Eu quero a dama, dama, dama que quadrada Eu quero a dama, dama, dama que tá racha Eu quero a dama, dama, dama que me sente Fui num boda, dancei com ela Chiquinha, tá rachinha Chiquinha, da rachinha Fui no bota, dansei com ela Chiquinha, da rachinha Chiquinha, da rachinha Chiquinha já está batera Chiquinha já está batera Chiquinha já está sentida No gueto, na city No gueto, na city É pra sentirem A grande, da rachinha Chiquinha já está batera